Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal. Em que hoje eu virei responder a dúvida de Alice Borges, que escreveu perguntando o que significa o termo Grande Igreja, que ela já encontrou sendo mencionado em alguns livros de história e também em alguns vídeos aqui do canal. E a resposta para essa pergunta é que o termo Grande Igreja, ele normalmente é utilizado pelos historiadores para se referir à Igreja Católica no período pré-niceno, especificamente ali entre as décadas finais do século II e os inícios do século IV. Porque, diferente de outros grupos cristãos que existiam nessa época, como, por exemplo, os marcionitas, os ebionitas, os docetistas, os gnósticos e ainda vários outros, nesse período histórico, especificamente, foi quando a Igreja Católica já apresentava algumas características particulares, como, por exemplo, uma ampla adesão de novos membros, uma grande atividade teológica e também uma organização institucional como um todo mais sólida e unificada, o que contrastava justamente com esses outros grupos cristãos. E, além disso, foi mais ou menos entre os anos de 170, 180, quando um filósofo grego chamado Celso escreveu uma obra contra os cristãos, que é intitulada de O Verdadeiro Discurso, em que, ali, quando ele menciona os diversos movimentos cristãos que existiam em sua época, ele também menciona a existência de uma grande igreja. Então, vamos observar duas pequenas partes do que nós encontramos na obra de Celso, que é citada no quinto livro da obra contra Celso de Origines, porque, infelizmente, a obra original de Celso acabou não sendo preservada ao longo da história. E, logo na sequência, eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali o que nós temos. Alguns deles concordarão que têm o mesmo Deus que os judeus, ao passo que outros pensam que há um outro Deus do qual o primeiro é adversário, e que o Filho vem deste último. Existe um terceiro tipo, e alguns deles o chamam natural e outros espiritual. Há alguns também que se professam gnósticos. Alguns também aceitam Jesus, embora ainda queiram viver conforme a lei dos judeus como a multidão de judeus. E estes injuriam uns aos outros com palavras medonhas e indizíveis de ofensa. E eles não querem fazer a menor concessão para chegar a um acordo, pois mutuamente se detestam por completo. Celso ainda afirma, Aqui nós observamos que Celso menciona alguns dos diversos grupos cristãos que existiam em sua época. E também, em um momento anterior, ele menciona claramente a existência de uma grande igreja, que compartilhava da mesma tradição judaica referente à criação do mundo. Então, como nessa obra nós encontramos de forma inequívoca o termo grande igreja, é por essa razão que os historiadores optam por determinar mais ou menos os anos de 170, 180, quando Celso escreveu essa obra, como o momento inicial que marca o período histórico relacionado à grande igreja. Mas lembrando que a grande igreja é, na verdade, um movimento em continuação com os diversos cristianismos, realmente no plural, do período apostólico. Então, ela não foi, de forma alguma, criada nesse momento. Isso é apenas uma convenção de periodização histórica. E também, além disso, uma outra importante obra que foi escrita nessa mesma época, ali por volta dos anos 180, é Contra as Heresias de Irineu de Rião, em que ele menciona a existência da igreja espalhada por diversas regiões do mundo conhecido de sua época, e todas sustentando uma mesma unidade de princípios de fé. Então, vamos conferir o que nós encontramos ali em um pequeno trecho do capítulo 10. Vamos ver ali. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos esta fé. Tendo, portanto, recebida esta pregação e fé, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente a prega ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente. Nem as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. Mas como o Sol, criatura de Deus, é em todo o mundo um só e o mesmo, assim a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a Grande Igreja, em resumo, é a mesma igreja católica, pró-ortodoxa, que era defendida por outras importantes personalidades cristãs, como, por exemplo, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirnas, Justino Mártir e ainda vários outros. E que, posteriormente, será tolerada pelo Império Romano através do Édito de Milão de 313 e, ao final do século IV, adotada como religião oficial do Império Romano no governo do Imperador Teodósio I, com o Édito de Tessalônica, que foi emitido em 27 de fevereiro de 380. Com isto, eu espero ter respondido essa interessante questão de Alice Borges e, para aqueles que tiverem outras dúvidas ou sugestões de temas, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários, aqui do vídeo, no YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse pequeno vídeo da série Professor Responde e, para aqueles que gostaram de mais esse conteúdo, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas e, também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu também convido a pensarem na possibilidade de se tornarem apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Apoias. 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 Apoias.